É, meus amigos, estamos quase terminando aí o nosso objetivo, que vocês sabem. Basicamente, eu tô com a missão aqui de despertar todas as frutas no BloxFruit. Então, se você quer me acompanhar, se inscreve no meu canal e, mano, acompanha infinita quantidade de episódios que tem aqui. E, mano, quando acabar essa série vai ter uma nova, até porque está quase no final dela. E, meus amigos, hoje, pra finalizar isso aqui de uma vez por todas, está faltando duas frutas. E, mano, eu queria primeiramente agradecer ao SCP, que ele não está aqui, mas ele estava até agora de pouco. E também ao Arthur, que foram eles que me deram a fruta, que no caso hoje é a Dark, tá bom? Então, ficará Light como última fruta pra poder despertar. E, velho, eu tô bem ansioso pra despertar a Dark e ver no que vai rolar isso daí. Eu tô indo agora lá pro café pra gente poder pegar uma fruta, pra poder pagar Ride. Então, né, mano, a gente já vai, né? Já vai. A gente já sabe, ó, que esse aqui ele joga as pedras. Esse aqui faz o buraco negro. Esse daqui faz assim. Esse daqui joga a bola. Esse daqui prende todo mundo no chão. Mano, eu quero ver como que vai ser o final aí, como que a gente vai desenrolar isso. Tô bem ansioso. E, velho, logo, logo, acho que o Joãozinho vai ter que, né, pegar daquele jeitão. Vai ter que virar espadachim. Então, tô ansioso, tô ansioso. Deixa eu já vir aqui roletar. Vamos pegar os baús aqui, né? E vamos lá. Tudo bem. Pensou que ironia veio uma... Não, veio borracha. Tá, beleza. A gente já pode ir pra lá, porque pelo menos a borracha já tem pra apagar a Ride, mano. Nós vamos despertar ela mesmo, cara. Eu nem acredito, mano. Eu nem acredito. E, velho, uma coisa. Uma coisa que eu quero deixar antes bem clara e eu quero pedir ajuda de vocês, tá? É... Tem algum... Eu não vou fazer vídeo de todas as espadas. Até porque, tipo assim, mano... É... Vai ter um vídeo que eu vou fazer, tipo, de espada, por exemplo, igual tem a katana, entre outras. Eu quero saber de vocês. Ó, eu vou mostrar bem devagarzinho aqui. E eu quero que vocês me digam quais os itens estão faltando, hein? Eu vou deixar um coração naquelas pessoas que... Que comentar. Demorou? Talvez eu... Talvez... Muita gente... Porque muita gente vai acabar comentando. Eu faço um sorteio de Robux pras pessoas que acertar. Mas, ó, aqui, ó. Rifle, bisento... Rifle, bis... Ó. Rifle ácido, bisento. Rifle é bizarro. Rifle ácido, bisento. Rifle é bizarro. Capa preta. Casaco preto spike. Chopa. Dragão tridente. Máscara gold. Cana de gravidade. Jite. Katana. Espada longa. Lâmina da meia-noite. Sabre. Shizui. Anel de Tomoi. Chapéu do Sup. Elmo guerreiro. E boné zebra. E eu tenho a Hengoku. E o óculos do cisne. Demorou? Então, mano. Comentem aí. Porque agora eu tô indo pra lá. Eu tô indo, é. Fazer raio de os... Vou roubar um barco aqui. Roubei o barco, mano. Não sei nem de quem que é. Roubei um 5-7. Um 5-7 no banana bot. Já era. Banana bot já foi. Metile do furto. Bom, deixa eu já voltar pra cá. E, mano, eu tô ligado que tá faltando mais umas outras coisas. Inclusive, gente, eu dei uma upada no meu estilo de luta, tá? Logo, 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 breve eu vou estar upando mais um pouquinho, né? Porque, mano, é de pouco em pouco, né? De pouco em pouco. A gente, às vezes, não vai conseguir fazer tudo na velocidade mais rápida. Então, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Vermelho, azul, verde e azul. Pronto. Agora já tá abertinho ali. Vem pra cá. Sobe, 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 sobe. Pronto. Deixa o pai aqui já apagar, mano. Não vou falar é nada. Próximo terremoto escuro, mano. Vamos, Dali. 14 mil fragmentos. Daqui a pouco a gente vai ter que ir atrás de mais. E, mano, os caras já estão até aqui, velho. É que eu não chamei ninguém. Imagina se eu tivesse chamado. Bom, toma aqui. Será que tem algum Buda? Pelo olhar da carruagem aqui, não, mano. Eu vou usar meu estilo de luta por enquanto. Porque nessa ilha, ó, a gente dá muito dano pro estilo de luta. Agora o pai tá dando mais dano, mano. Ó, 1.219 por soquinha. Claro, eu tô tentando lembrar que fruta que é aquela ali que joga aqueles negócios. Tá, vou começar a usar minhas habilidades. Vamos lá. Ai, sai fora, filho, da peste. Beleza, mais um já foi. O pessoal tá discutindo aqui, mano. Falando que acha Dark mais fácil que chama. Ah, esse é ou não? Eu já não sei, mano. Só sei que eu tô indo. Dark foi uma das últimas rides que eu fui, mano. É isso aqui. Tem que tomar mais cuidado pra usar, velho. Bom, e eu quero... E eu quero... Na real, eu tô muito ansioso pra poder ver como que é o ataque da Dark despertado. Eu sei que alguém já me mostrou, mas sabe quando você, tipo, não presta muita atenção? Então, não que isso seja uma maldade. Porque eu vou explicar agora. Porque talvez o pessoal fale assim, tô, mano. Desumilde. Mas é assim, velho. É... Ai! Porque aí é capaz de vocês achar que, tipo assim, eu não presto atenção nas coisas que vocês fazem. Mas não é isso, mano. Não é isso. Sabe quando a sua vida tá no automático? Algumas coisas que você tá fazendo tá no automático? Então, é basicamente isso. Aí devem ter me mostrado, não presta atenção. Porque às vezes, mano, é muita gente que vem, vem chamar o João. Ou isso, ou aquilo. Bom, mas, mano, parece ser uma... Uma ride bem fácil. Pelo que eu tô vendo aqui, tem um cara de String. Um de Light despertada. A String dá bastante dano. Então, tipo assim, mano, isso é OP. E... String, Light... E um tá de Magma? Aquilo ali é um... Não, uma Rumble. Na verdade, ele tá de Pole, né, velho? Pole V2. Cara, acho que o maluco tá de Pole e ele tá de Light. Ah, não, ó. Tem um de Magma. Acabei de ver ali. É Magma mesmo. Então, é isso, mano. A squad tá desse jeitão, tá ligado? Um de Dark, um de Light, um de String e um de Magma. Vamos lá, fi. Minha Dark vai ser mais brava que a sua. Aí, ó. É só o Vrauna de Agoleta. Derrotando aquele ali de Boica. Já prende aí. Hum, achei que ia cair aqui no buraco negro, mano. Que é o nada. Vem. Tome ele, boss. Nossa, o maluquinho ali vai morrer. Morre não, meu filho. Se eu jogar isso aqui que prende os maninhos aqui, não deixa chegar nele. Tá, a gente precisa matar o boss rápido, velho. Porque... Eu não quero depois, tipo assim, ficar faltando fragmento, mano. Perder cinco fragmentos pra mim, eu já fico triste, velho. Vamos. Acho que já foi, mano. Pera, tá faltando mais alguém. Em algum lugar. É, aqui dentro. Aí, derrotamos. Boa, mano. Deu os nossos mil lindos fragmentos. E agora... Eu acho que a 800 sempre o primeiro pra desbloquear ou é quinhentão. É quinhentão. Pronto. Primeiro ataque desbloqueado. Agora temos o corte dimensional. Agora sim. Agora o negócio ficou bravo, meu parceiro. Eita, pega, velho. Nossa, mano. Dá esse efeitão. É, se bem que se soltar esse efeito da hora, vai bugar meu crânio, minha cabeça, bugar é tudo. Isso é melhor. Vamos lá, daquele jeito. Partiu despertar toda a Dark. E mais um round terminado. E novamente viemos aqui pra despertar mais uma vez. Mais um ataque. Esse custando. Olha, agora a gente tem... Oita. Oxe, a gente tem um teleporte? Ah, peraí. Ah, não precisa ter um lugar fixo. Nossa, mas tipo, deixa eu ver quanto de altura vai. Ah, vai até que legal, mano. Tipo, equivale ao quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mais ou menos uns nove pulo, mano. Isso aqui ajuda, velho. Isso daqui pra... Mano, agora faz todo sentido. Imagina, tu vê o cara ali, ó. Tu só faz assim, ó. Mas aí quem errou fui eu, né, velho. Ó, tu chega lá em cima e já breu. Pronto. Agora eu tenho que ver se os caras apagam. Ah, eu não tenho mais não, mano. Agora os caras apagam. Bom, rapaziada, falta aí mais três ataquezinhos. Vamos despertar que o negócio tá insano. E lá continua a nossa contagem ainda com 15 mil fragmentos, mano. O negócio tá indo bem até. E vamos lá, porque agora que começa a ficar caro. Pra gente, né, despertar o próximo ataque, que ainda tão faltando mais dois, custa 3 mil de fragmento. E, mano, acabamos de comprar aqui. Será que é o Tid? Não. Tem que ser a bicha aqui, mano. Eu vou pra lá. Ó, é bom que eu já testo meu ataque no Ciazinho. Tô seguindo meu Ciazinho. Tá, o que a gente conseguiu... Ah, não, ainda tem mais... É, tem... Não, ainda tem mais duas, mano. Eu achei que era a última, tá ligado? Que só faltava dois. Nossa. Paguei de doidão, velho. Tá, vamos lá. Corte dimensional. Escuridão. Ah, esse é o... O que segura lá, mano. Deixa eu usar um ataque elétrico. Vamos lá. Ah, na hora que eu fui usar, mano. Espera aí, buraco negro. Aí, esperar ele subir eu vou usar, mano. Vou usar. Ah, beleza. Beleza. Não consegui nem ver se dá dano, mano. Aí não dá dano por causa. Não, eu tô ligado que dá dano sim, rapaziada. Mas quanto de dano é que eu não sei. Eu não sei se... Mano, vocês comentaram bastante que, tipo, o dano da Flamer era bacana. Então eu acredito em vocês, né, velho? Acredito... Ah, né? Então deixa eu já vir aqui. Vamos lá. Deixa eu usar o negócio agora. Ah, ele atrai até mim, mano. Nossa, tipo... Que negócio louco, né, mano? Tipo, a Dark tem uns negócios muito... Muito dela, tá ligado? É, aqui já não foi. Não pega tão longe, não, mano. Pô, mas é da hora, mano. É da hora, é da hora. Eu só tô ansioso pra ver os outros dois. Aí sim, eu vou poder falar um pouquinho melhor sobre a Dark. E mais uma, mano, que a gente conseguiu multi-fragmento. Vamos lá despertar mais um ataque. Mano, tamo quase despertando tudo. Agora temos o Furo Sem Fim, que entrou no lugar do buraco negro, que é a letra C. Tá pego. Olha o tamanho disso aqui, mano. E ainda saem uns espinhos, ó, velho. Tá maluco em nome de... Nossa, assim, é uma hora, mano. O negócio é... É absurdo, velho. Peraí, se eu apertar só uma vezinha, ele cresce também? Não, ele é mais rápido. Tem que segurar pro negócio ser maior e durar mais. Caramba. O negócio é bom mesmo, hein? Tá faltando apenas mais um, que é o último. Deixa eu usar aqui agora, ó. Nossa, mano. Muito, 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 muito top. Isso aqui, ProRide, vai ajudar pra caramba. Mas, ó, vamos fazer de dali, mano? Deixa eu ir o último e daí sim a gente pode falar que é a nossa Dark da Despertada. Ai, eu nem acredito, mano. Eu nem acredito, velho. Mano, essa foi a fruta mais difícil de despertar de todas, mano. De todas, velho. De todas. Porque, basicamente, mano, eu comecei a gravar esse vídeo, era 11 horas da noite. São 1 e 9 da manhã. Eu fiquei todo esse tempo, porque, mano, o pessoal foi saindo, foi saindo, foi saindo. A gente foi indo com, mano, ia de 3, ia de 2. Ah, tá... Mano. Mas a gente conseguiu. E agora, pelo menos, eu tenho o mundo das trevas. Olha isso, mano. Eita, pega. Vai? Vou falar pro Murilo. Dark versus Dark? Dark versus Dark? Ixi, será que ele vai aceitar? Será que ele vai aceitar? Não. Ah, ele quer trocar o estilo de luta. Não. Não, não, sem trocar o estilo de luta, Zé. Tá, ele vai querer vir, mano. Aqui a gente testa. Tá, deixa eu ver. Ele tirou o aliado? Tirei. Vixe. Ele tá falando que ele vai me matar. Tá, já errei. Hum, desviou filha da mãe, mano. Nossa, o que foi isso que ele... Tá, ele teleportou ali pra cima. Errou. Vai, vai, malvadão. Vem cá. Tá, ele vai tentar me desconectar. Nossa, ele me acertou, mano. Nossa, mentira. Nossa, mentira, véi. O que ele falou? Ah, ele lagou. Poderia ter matado ele, mano. Só que eu sou uma pessoa honesta. E agora eu me lasquei. Ih, já era. Ai, ai, mano. Ele tá mais acostumado. Caramba, mano. Dark é chato, hein, mano. Mano, Dark é o cúmulo do cúmulo. E, mano, além de tudo, a gente ainda conseguiu um barba negra. Eu vou lá. Uai, de graça, meu filho. Barba negra contra o barba negra aqui, mano. Com a fruta do barba negra, né, mano. Caramba, mas que da hora, né, velho. Eu teria que treinar mais no caso. Eu não quis mudar de estilo de luta. Eu vou continuar com esse daqui mesmo. Então, não é dar o desenrolo, entendeu? Ih, chegou o momento. Já toma. Nossa, o Murilo já voltou a ser meu aliado. Eu nem mandei aliado pra ele, mano. Tá virando a... Toma. Só toma. Não, vem pra mim, hein, volta. Deixa eu puxar ele aqui já, ó. Vem pra mim, meu filho. Mano, se tu souber usar, tu fica 30 minutos desconectado com o negócio, velho. Já prende ele aqui, ó. Bonitamente. Já coisa aqui. O mundo tá pensando a mesma coisa que eu, mano. Estou infinito mesmo, filho. O bicho não tem... Não tem sossego, não, mano. Ai, caramba. Isso aqui dói. Mano, se eu e o Murilo tivesse em comunicação, velho. A gente ia conseguir stunar ele infinitamente. Porque, mano, quando acaba o de um, a gente podia usar o do outro, tá ligado? Ó, ele usou agora. Agora eu uso eu. Ó, vou usar esse aqui. Aí, acho que agora o Murilo vai usar. Aí, eu uso esse. E é... Ah, deu tempo, mano. A gente não conseguiu. Que porcaria, velho. Ah, pelo menos, mano. Eu despertei a fruta. Era isso que eu queria. Tô feliz demais. Além de estar cansado, tô feliz. É isso que importa, família. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Voa. Tchau.